Já Serpa, hoje é um jogo muito importante Duas equipes que vêm Fechar a primeira fase da competição E nesse jogo tá valendo classificação Só vale a vitória pra cada um Um jogo com certeza vai ter que ser muito determinante E tem que ter uma atuação Daquelas que só você sabe fazer E aqui quem vai vencer é o melhor Como é que você vem pra esse jogo? Olha, o jogo é tudo que você já falou aí, né Então a gente, a equipe tá preparada A equipe de arbitragem tá preparada pra esse jogo Desde a semana passada a gente já foi escalado Então a gente vai dar De tudo aqui, dar o melhor da gente Pra que saia um jogo perfeito Uma arbitragem boa E que o time Saia Vitorioso Pelo seu jogo, pela sua Sua equipe, né E que nós não interfira em nada Muito bem Obrigado, Serpa